Bom dia galera e meninos e meninas, está começando mais um Loop Matinal da Semana. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março, e teremos aqui o resumo do que mais importante e relevante aconteceu no mundo da tecnologia. Eu sou o Sérgio Miranda e estou apresentando mais um episódio do Loop Matinal, enquanto o seu Marcos Mendes não volta. E como hoje é segunda-feira, começamos com a lista de apoiadores do podcast lá no apoia.se, e em especial para quem escolheu ter o nome registrado aqui no episódio. Vamos começar! Marcos Colfal, Salatiel Brandão, Rubens de Oliveira, W Gabriel, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Marcos Lacerda, Durval Filho, Antônio Bulgarim, Luiz Júnior, Ricardo Soares, Alex Girão, Gustavo Franzol, Pedro Vacaro, Rodrigo Guimarães, Arraiza Cunha e o Douglas Fraporte. Muito obrigado a todo mundo! E se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast, mesmo que seja com apenas R$ 1,00 por mês, é só acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. E agora, as notícias! A Comissão Europeia está tomando medidas importantes para acabar com esquemas fraudulentos na internet. E uma delas foi mandar que Facebook, Twitter e Google Plus tomem providências para que links que prometem, mas não cumprem, sejam retirados do ar. A ideia da União Europeia é que sites coloquem os termos de serviço de maneira clara para proteger os usuários de fraudes e que o conteúdo pago seja facilmente identificado como tal. E todo e qualquer post que possa induzir as pessoas ao erro deve ser retirado do ar, como aqueles com falsas promoções de sorteio de iPhones, por exemplo. Se isso não acontecer, Facebook, Twitter e Google Plus é que pagarão as consequências. Tomara que esse tipo de lei chegue ao Brasil também. Mais uma mudança promovida no Netflix. Depois de adotar o joinha em substituição ao sistema de classificação por estrelas, o serviço de vídeos sob demanda incluiu um novo botão, o Pular Abertura. Assim, você poderá ir direto ao que interessa sem ter que assistir a introdução em cada capítulo de sua série preferida. Por enquanto, o botão só aparece na versão web, no canto inferior direito, quando começam os créditos de abertura. E é para séries de TV ou conteúdos originais Netflix. É bem interessante para quem está fazendo uma maratona, por exemplo, e não quer perder tempo vendo algo repetido a cada uma hora. Ah, a boa e velha Google está de volta. Ontem, donos do Google Home e diversas partes do mundo começaram a receber uma mensagem de áudio convidando-os a assistir o filme A Bela e a Fera da Disney. Só que nenhuma dessas pessoas perguntou sobre o assunto. Em alguns vídeos que circulam por aí, aparece uma voz perguntando como será o dia para o Google Home. E daí vem aquela resposta tradicional, com previsão do tempo, agenda, que horas são, situação do trânsito, tudo bem. Mas aí, começa a propaganda, dizendo que naquele dia o filme da Disney estreia e tem música de fundo e tudo. Confrontada pelos usuários, a Google emitiu um comunicado dizendo que aquilo não foi pensado como uma propaganda, mas uma funcionalidade chamada My Day, que depois de falar o que realmente importa para o usuário, aparece com um conteúdo relacionado. Uhum, sei Google. Tá bom. Mas, nem tudo é propaganda com a Google. Por exemplo, uma funcionalidade bem legal que acaba de chegar é um algoritmo de compressão de imagens chamado de Guetzel. Com ele, é possível reduzir o tamanho de uma foto em até 35% sem perder a qualidade da imagem. E, em alguns casos, o resultado pode ficar melhor que o original. Ele usa um sistema diferente para comprimir o arquivo do que o tradicional, que vai apagando detalhes da imagem para diminuir o tamanho final. No caso do Guetzel, ele usa um algoritmo de busca que faz um serviço mais eficiente, porém, demora mais para terminar o processo de compressão. Sorte da Google que, em alguns testes promovidos pela empresa, 75% das pessoas preferiam o Guetzel ao modo atual. A funcionalidade está disponível para desenvolvedores como código aberto no GitHub. E a indústria relogioeira cansou de ver o pessoal da área de tecnologia se esbaldar com smartwatches. A SWAT anunciou que está desenvolvendo na Suíça um sistema operacional próprio e que vai apresentar um modelo no final de 2018. Segundo o pessoal da SWAT, o dispositivo conectará com outros wearables e vai precisar de menos bateria do que os atuais aparelhos. Poucas horas depois, a Montblanc, famosa empresa de joalheria e canetas, também anunciou que terá seu smartwatch agora em maio, mas este usando Android Wear 2.0. O preço do brinquedo? 890 dólares. E por falar em Europa, a situação dos refugiados que estão fugindo das guerras, como na Síria, está atingindo níveis críticos. Por isso, o governo alemão pretende implementar um sistema de análise para descobrir no país de origem dos refugiados usando um software de detecção de sotaques. A esperança do governo é que o aplicativo consiga analisar e determinar o país de origem de cada pessoa baseado na sua fala. Essa análise seria então usada pelas equipes de imigração para determinar se o asilo seria ou não concedido. A tecnologia é baseada em softwares já usados por bancos e companhias de seguro. Polêmica na Microsoft! A empresa vai proibir a instalação de versões antigas do Windows como a 7 e a 8 em PCs com processadores modernos, como os novos Ryzen da AMD, os Intel Core de sétima geração e o Qualcomm Snapdragon 820. Isso acontece porque esses chips suportam apenas o Windows 10. Não é de hoje que a Microsoft vem restringindo versões antigas do Windows de serem instaladas em computadores modernos para garantir uma experiência mais integrada e confiável com as novas tecnologias. E já que falamos da Qualcomm, a empresa veio a público para anunciar uma novidade. Não, nós não estamos falando de um novo processador, já que o Snapdragon 835 acabou de ser lançado, mas sim de uma reformulação de marca. Agora, os processadores da empresa passarão a atender pelo nome de Qualcomm Snapdragon Mobile Platform. Isso quer dizer que o Snapdragon deixou de ser um chip e tornou-se uma plataforma de desenvolvimento. A ideia é mostrar que o seu principal produto é mais do que uma CPU para dispositivos móveis, mas sim um sistema integrado, que traz diversas funcionalidades, como GPU, molding, entre outras. Pensando dessa forma, chamar o Snapdragon de chip é realmente muito simplista. Se você costumava usar o Anotações em Vídeos no YouTube, saiba que esta funcionalidade será descontinuada. No lugar, o YouTube sugere que os criadores de conteúdo usam os cards e as handscreen, que já existem há algum tempo e, na verdade, funcionam bem melhor que as velhas anotações, que, para piorar, não funcionam nos dispositivos móveis, o que decretou o seu fim. A partir de 2 de maio, não será mais possível criar uma anotação ou editar uma já existente. As que estão no ar continuarão atrapalhando a vida dos usuários que forem assistir os vídeos. Que tal ganhar meio milhão de dólares para fazer o que você já faz normalmente, pedindo em troca apenas duas semanas de exclusividade? Legal, né? Pois foi isso que Chance the Rapper recebeu da Apple para que seu álbum Coloring Book ficasse apenas no Apple Music por 15 dias. O músico afirmou no Twitter que o valor pago não incluiu um anúncio promocional que foi divulgado na época do lançamento. Essa é a primeira vez que uma negociação entre a Apple e um artista veio a público oficialmente. Em 2015, Drake teria recebido algo em torno de 19 milhões da Apple no acordo que deu a ele um programa na BitZoom para que ele se tornasse, assim, o rosto oficial do serviço. Os games independentes vieram para ficar na App Store. Depois de uma semana em que diversos desenvolvedores independentes tiveram a chance de ficar sob a luz dos holofotes em destaque na home da loja de aplicativos da Apple, agora eles ganharam uma página exclusiva que pode ser acessada por um banner. É como se fosse uma loja dentro de outra, já que essa página traz categorias específicas para esses games. Isso vai ajudar a dar um bom destaque para os desenvolvedores que não têm aquela grande empresa por detrás do seu trabalho que faz um investimento em propaganda. Palmas para a iniciativa. E por falar em dinheiro de investimento, a Apple, que tem uma grana considerável no bolso, resolveu gastar um pouco mais em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Só que esse investimento não será feito nos Estados Unidos, mas na China. A empresa revelou que vai gastar mais de 500 milhões de dólares para construir dois centros de desenvolvimento e pesquisa no país onde já constrói o iPhone e outros dos seus dispositivos. Os escritórios serão em Xangai e Souju e se juntam aos que já foram anunciados em Pequim e Shenzhen. Todos eles estarão funcionando até o final de 2017. Estes centros vão ajudar a Apple a desenvolver tecnologias e também melhorar a cadeia de suprimentos da empresa com a ajuda de recém-formados em universidades chinesas. Mas o desenvolvimento de novos produtos continuará em Cupertino. E para finalizar o dia, vamos falar do mercado de smartphones no Brasil. A consultoria Counterpoint Research divulgou dados que mostram que a Samsung continua dominando o mercado brasileiro com o crescimento respeitável da Alcatel e que a Apple perdeu nada menos que metade do seu market share. O primeiro lugar da Samsung foi mantido com quase 47% de participação de mercado. A Motorola ficou em segundo, com 13%, o mesmo percentual dela em 2015, e a LG caiu para 12,4%. A Alcatel alcançou 5,5% de market share depois que passou a fabricar produtos por aqui, enquanto que a Apple foi a que mais caiu, mesmo com o iPhone 7 chegando mais barato do que o esperado. É interessante notar neste relatório que 86% dos aparelhos vendidos no Brasil já são 4G e que 9 entre cada 10 celulares vendidos são smartphones. Pois é, é isso aí. Vou ficando por aqui e se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aí na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, que também traz os outros links das notícias que eu comentei hoje por aqui. Muito obrigado a todos pela sua audiência. Passem no apoia.se barra loopmatinal para contribuir com o podcast. E o Marcos Mendes volta amanhã de manhã. Um abraço! Mais um Loop Matinal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março. E eu falei 6 de março e ninguém me corrigiu. E se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast... Eu sou o Sérgio Miranda apresentando mais um episódio do Loop Matinal enquanto o seu Marcos Mendes não volta... Marcos Mendes... Ha, ha!